Meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer uma informação sempre relevante que vai ajudar muita gente, inscritos e não inscritos, a conseguirem resolver os seus problemas no INSS. E olha que problemas não faltam, né? Com relação ao pagamento do benefício desde a data da entrada do requerimento. Olha aí, tem muita gente que já sabe o que quer dizer, mas nós vamos trazer aqui novidades porque algumas coisas mudaram através de uma medida provisória. E é necessário todo mundo ficar sabendo para não ser pego de surpresa. Então, assista esse vídeo atentamente, presta atenção no que nós vamos falar, porque se você perder alguma coisa, você pode ficar no INSS perdendo dias, horas, meses sem conseguir resolver o seu problema. Bom, o tempo para receber o dinheiro depois de dar a entrada de um pedido do INSS é de 30 dias. O INSS tem o prazo, segundo a lei de processo administrativo, a lei número 9.784 de 1999, o INSS tem 30 dias após o protocolo do pedido para conceder ou negar esse requerimento. Lembrando que esse prazo também é válido no caso de revisão, tá? Você que pede revisões no INSS é a mesma coisa, esse prazo de 30 dias. Agora, as mudanças que teve. Existe uma medida provisória, número 1113, agora de 2022, que mudou algumas regras para o pente fino. Por isso que eu falo que é muito importante acompanhar esse vídeo para não ser pego de surpresa, tá? Foi convertida em lei essa medida provisória, lei número 14.441 de 2022 e foi publicada em diário oficial. A lei altera as perícias médicas presenciais. Deveria agilizar a concessão de benefícios, mas as mudanças nas normas acabam dificultando a concessão dos benefícios. A MP promove mais um pente fino para os beneficiários, o que poderá revisar e cancelar benefícios conquistados pelos segurados e altera os procedimentos em relação às perícias médicas para a concessão de novos benefícios. O cancelamento de benefícios, denominado pelo Programa Especial de Análise de Benefícios com Indício de Irregularidades, Essa justificativa que o INSS dá para falar sobre o pente fino, ela amplia o número de benefícios que serão revisados e poderão ser cancelados, mesmo tendo sido obtidos judicialmente, independente do período em que foram concedidos. Olha aí aquela importante ação judicial que está no Superior Tribunal de Justiça para julgar se o INSS pode ou não cancelar benefícios concedidos judicialmente. Olha como é importante. Nós temos essa ação lá no STJ e os votos que já foram dados por alguns ministros, ela é favorável a todos os segurados do INSS. O INSS aprovando essa ação, os segurados ganhando essa ação, o que vai acontecer? Para o INSS cancelar algum benefício que foi concedido judicialmente, ele também vai ter que entrar na Justiça, passar por todos os trâmites, por todos os recursos e provar que esse segurado não tem mais necessidade de receber esse benefício. Quer dizer, o INSS vai sentir na pele o que muitos segurados sentem, porque depois de tanta negação, tanto desrespeito, tanta humilhação dentro das agências do INSS, vindo de funcionários, vindo de peritos, finalmente essa decisão pode igualar as coisas, porque até hoje é só o segurado que perde. Agora, nesse caso, o INSS não podendo mais cancelar benefícios concedidos judicialmente, vai ser uma coisa excelente para todos os segurados, porque vai diminuir a quantidade de injustiças que nós vemos acontecer todos os dias. Segundo o artigo 101 dessa medida provisória, o segurado ou assegurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicialmente ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo do INSS para avaliação das condições que ensejaram a concessão ou a manutenção desse benefício ou processo de reabilitação profissional por ela prescrita e custeada. O tratamento dispensado gratuitamente, exceto cirúrgico e transfusão de sangue, que são facultativos. Olha aí, pessoal, então aqui está mostrando que todos esses benefícios, eles podem sim ser convocados para o INSS, mesmo que tenham sido concedidos judicialmente, nós esperamos que isso acabe logo com a decisão do STJ, ou também que podem ser encaminhados para a reabilitação profissional. Agora, nesse caso aqui, cirúrgico, quer dizer que o INSS não pode te obrigar a fazer cirurgias. Você foi, por exemplo, enviado, encaminhado para a reabilitação profissional e uma cirurgia resolveria o seu problema. O INSS não pode falar, não, você vai ter que operar para retornar ao trabalho, não. O caso de cirúrgico é facultativo. Prótese, órtese, sim. Aí sim, o INSS pode falar, não, eu tenho, eu vou custear uma prótese, uma órtese, com uma tecnologia nova que vai resolver o seu problema e você vai ficar apto a retornar ao mercado de trabalho. Até aí tudo bem. Transfusão de sangue também, o INSS não pode obrigar o segurado a fazer transfusão de sangue em momento algum, tá? Mesmo que essa MP diga que o segurado tem que se submeter, mas ela também já alerta que esses casos de cirurgia e transfusão de sangue não são obrigatórios. De acordo com o texto, a análise e o indício de irregularidade pode ser feita durante a concessão em fase de recurso ou revisão de benefício. Pessoal, nós já falamos que o INSS anda fazendo revisões de benefícios sem comunicar o segurado. Muitas vezes você não está nem sabendo. Você recebe um benefício de capacidade e o INSS está fazendo um pente fino no seu benefício sem você saber de que forma. Ele está analisando toda a documentação. Isso dizem que é um robô que faz, dizem que é de forma automatizada. Se for verdade, esse robô encontrar alguma irregularidade na sua documentação, ele pode te convocar. Aí sim você vai ser convocado para uma perícia. Nesse caso, o robô não pode cancelar o seu benefício. Só faltava essa, já não chegam os peritos. Agora também tem que lidar com o robô. Aí é o fim da picada, né pessoal? Como se dizia antigamente. As perícias médicas nessa MP número 1113 é que permitem dispensar a emissão de parecer conclusivo para requerimento de auxílio por incapacidade temporária. Dessa maneira, o benefício poderá ser liberado após o trabalhador apresentar atestado e laudo como já foi adotado excepcionalmente durante a pandemia. Como nós falamos, como que você comprova a sua incapacidade? Isso não depende do INSS. Isso é do interesse seu. Através de toda a documentação. Quais documentos? Um laudo atualizado, todo histórico cirúrgico, você que passou por cirurgia atualizado, receituários médicos. Por exemplo, você fez fisioterapia, um laudo dessa fisioterapia, tudo que puder juntar. Por exemplo, para um processo dentro do INSS. Ah, mas eu não vou processar o INSS, eu vou passar por perícia. Não importa, a documentação é a mesma. O laudo tem que ter o seu nome completo, o nome do médico, assinatura, CRM, o CID da doença, um tempo previsto que você vai precisar para se recuperar. Por exemplo, se for uma lesão temporária, se for uma lesão permanente, o médico que faz o laudo, ele pode sugerir para você a aposentadoria por invalidez. Tudo que você puder reunir, até as caixinhas de remédio que você tomou, guarde para apresentar no dia da perícia, para apresentar num caso de uma revisão, para apresentar se você precisar entrar na justiça para concederem os seus direitos. É o mesmo documento. O que importa nessa documentação é que ela deve estar totalmente atualizada. atualizado um laudo, ele vale de 45 dias, no máximo 60 dias, pessoal. Passou desse período, peça para o médico para atualizar o seu laudo. As perícias presenciais, elas estão ocorrendo normalmente, tá? A perícia resolutiva, que muita gente me pergunta o que é perícia resolutiva. É para decidir se a pessoa vai aposentar, vai ser reabilitada, ou ela vai voltar ao trabalho. Essa perícia tem quatro resultados possíveis. Não existe incapacidade, ela vai cortar o benefício. Existe incapacidade com necessidade de um encaminhamento para a reabilitação profissional, ela vai te encaminhar. Quanto tempo está demorando para marcar a perícia? Bom, esse é um problema que a lei número 9.784 de 99 resolveu, assim, de uma maneira que ajudou um pouco o segurado. Por quê? O INSS tem 30 dias, nós já falamos, para depois que você protocolar um pedido de benefício, para ele conceder ou negar esse benefício. Se ele marcar a perícia para você com mais de 30 dias, por ele não ter possibilidade de marcar antes, você pode enviar toda a sua documentação através do portal meu INSS, ou mesmo comparecer na agência. Só que você vai ter que ligar no 135 e marcar um agendamento. Entregar toda essa documentação vai ser feita uma análise em 10, 15 dias, e você vai passar a receber, por exemplo, o benefício de incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, por 90 dias. Essa lei garantiu isso. Se o INSS não conseguir marcar a perícia em 30 dias, esse benefício é liberado para você sem perícia, mas pelo período de 90 dias, e você pode prorrogar esse benefício caso você não se recupere. É bom você fazer isso uns 15 dias antes, se você ver que não vai ter condições de retornar ao mercado de trabalho, já prepare novamente toda a documentação atualizada, e peça uma prorrogação desse benefício. Você pode fazer isso? Você vai acessar o aplicativo meu INSS, vai procurar pela opção auxílio-doença, ou benefício por incapacidade temporária, selecionar a opção prorrogação. Digita, se tiver mais alguns dados, você completa esses dados, e a documentação você envia, ela digitalizada para o portal. Vai ser analisado de novo, e o INSS vai te enviar a resposta. Se você vai passar por uma perícia presencial, ou se ele vai prorrogar automaticamente esse benefício. Uma dúvida muito grande é, quem recebe o benefício de incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez, se ela se torna definitiva? Pessoal, ela se torna definitiva em termos, quem faz 60 anos de idade e recebe esse benefício, ele não pode mais ser chamado nem para pente fino, nem para revisão. Ele está isento de passar por essas revisões do INSS. Por esse motivo, é considerado que a aposentadoria por invalidez, a partir de 60 anos, ela se torna definitiva. Exatamente por isso. Agora, passar por perícia também, outras exceções de aposentadoria por invalidez. Quem tem 55 anos de idade e recebe esse benefício há mais de 15 anos, também está fora. Existe a lei que protege essas pessoas. E os portadores de HIV, tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem, que nós estamos esclarecendo aqui. E quando o INSS, por exemplo, faz o encaminhamento para a reabilitação profissional? O aposentado por invalidez, ele pode ser encaminhado para a reabilitação profissional? Esses que eu falei, tirando as exceções, né? De 60 anos, 55 anos, que recebe mais de 15 anos o benefício. E os portadores de HIV. O resto pode ser encaminhado para a reabilitação profissional? Sim. O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aqueles que recebem auxílio-acidente, todos estão aí sujeitos a serem encaminhados para a reabilitação profissional. Com relação ao INSS cessar o seu benefício enquanto você está na reabilitação profissional, ele não pode cessar os pagamentos. A reabilitação profissional, existem duas coisas que podem acontecer, meu amigo. Ou você sai reabilitado, ou você sai aposentado. Ah, mas demora muito a reabilitação profissional. Você está recebendo o seu benefício? O INSS está te pagando todo mês o benefício? A assistência social já entrou em contato com você? Analisou a sua situação? Ela deu alta para você? Ela falou, o seu benefício está cessado? Não. Ela falou para você, aguarde. Então, aguarde. Não adianta você ficar perguntando aqui para mim nos comentários. Ah, assistente social falou para aguardar, está demorando. Você está com pressa do quê? E outra, você vai ter que se enquadrar dentro de um curso para passar dentro da reabilitação profissional? E o INSS que tem que se preocupar com isso? O interesse de fazer com que você volte ao mercado de trabalho é mais do INSS. Você está recebendo o seu benefício em casa sem trabalhar, sem poder trabalhar. Não é porque você esteja fraudando, fazendo algum tipo de coisa errada com o INSS. Então, quem tem que se preocupar com isso é o próprio INSS. Em fazer o quê? Em reabilitar você para a sua função habitual ou para outra função o mais rápido possível. Caso não haja condições de reabilitá-lo, o INSS tem que se aposentar por invalidez e pronto. Só existe essa saída. Agora, cessar os pagamentos do seu benefício na reabilitação? Jamais. Se isso acontecer, procure um advogado imediatamente. Também você pode abrir um processo cível contra o INSS. Está por danos morais. Existe a lei. O INSS sabe dessa lei. E ele, se fizer, ele está sacaneando você. Ele está fazendo por maldade. E isso pode merecer também um processo. Não só o restabelecimento do benefício, mas também um processo de danos morais. Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez, gostaram da maneira que nós informamos, trazemos conhecimento. É assim aqui. Aproveite todos os nossos conteúdos no canal. Esses conteúdos já ajudaram muita gente. Pelos títulos, você identifica o assunto que é o vídeo. E eu tenho certeza que você assistindo, se você se enquadrar no problema que nós estamos ajudando aqui as pessoas a solucionarem, você vai poupar um bom tempo. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para você ser beneficiado sempre com os nossos novos conteúdos. Meu amigo, minha amiga, a nova semana começou, terça-feira, vamos caminhando, muitas expectativas, esperando que Deus nos proteja, nos traga paz, saúde, equilíbrio, para podermos lidar com as piores situações e com as melhores também. Muita saúde, muita paz nos seus lares e para toda a sua família. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.